Sabes que eu tenho um bocado a perspectiva de ficção científica, eu sou um bocado daquelas que acha que vamos andar todos aí a voar e com coisas, e eu já te falei nisso no início, quer dizer, eu acho que vai ser tudo, acha que não vai ser para já, não é? É o step by step. Um mundo no futuro não é e não vai ser aquele, daqui a 10 anos, por exemplo, se eu olhar para trás e eu passar fogo, como é que em 10 anos isto aconteceu? Como é que os telemóveis se tornaram assim? Como é que as redes sociais, como é que profissões se tornaram? Portanto, daqui a 10 anos, ou se calhar em menos tempo, eu vou achar, uau, como é que isto, ou se calhar não porque já estou mais preparada, porque já como é que isto aconteceu? Ao nível do trabalho, e isso sim, acho que a humanização das pessoas vai ser fundamental e vai ser crucial, num mundo que está cada vez mais binário, zeros e uns. Portanto, acho que a humanização das pessoas, as skills de ser humano, acho que isso vai ser uma tendência, que neste momento não é, mas que vai ser. Porque tu precisas, tu és humano, enquanto fores humano, como nós nos conhecemos, com as emoções, com os medos, com as ambições, com os sonhos, faz parte de quem tu és. Portanto, tu vais precisar de continuar a humanizar e num mundo, se calhar, mais de máquinas, a humanização vai ser fundamental, porque essas skills, eu acho que vão ser muito mais necessárias do que aquelas que podem ser substituídas. Mas, a substituição vai acontecer, agora, vai acontecer e se calhar nós vamos ter vantagens com isso, como tivemos hoje com a revolução industrial. Eu lembro-me, quando eu andei a estudar a questão de fora, toda a gente dizia, o quê? Isto vai ser a maior desgraça. E, efetivamente, foi a melhor coisa, porque nós conseguimos fazer coisas que antes não conseguíamos. Portanto, eu acredito que isso vai ser, é um ciclo, não é? Portanto, esta revolução das máquinas vai-nos ajudar. Eu não tenho dúvidas e não sou nada pessimista relativamente a isso. O que é que é importante aqui é, nesta mudança, não é? E nesta integração, que eu acho que é isso, isso é que eu acho que vai ser o problema. Que é, e não acredito muito nestas coisas de Hollywood, as máquinas vão tomar conta de nós, etc. Acredito, é que, se nós agora não prepararmos o tal machine learning, não é? Que tu falavas, que é, eu hoje, é que estou a ensinar às máquinas aquilo que elas vão fazer no futuro. Obviamente, quando elas estiverem programadas e quando se ligarem à rede e obtiverem informação, é pá, aí eu vou deixar de ter controle. Mas, é assim, também fui eu que lhes puse esta informação adicional, não é? Portanto, nesta fase inicial, aquilo que eu lhes dou é com base nos meus condicionamentos. E eu, mais uma vez, acho, integração. A forma como nós vamos integrar-a, agora se tu me disseres, pá, imagina, adorava ter um robô, limpar-me a casa, fazer-me a comida. Ó pá, adorava. Isso é bom para mim? Claro, porque se calhar vai-me dar mais tempo com qualidade. Porque eu, em vez de estar a fazer essas tarefas, vou estar a fazer outras. Agora, é pá, assim que os robôs vierem, vou deixar de ter trabalho. Não acredito muito nisso. Acredito que seja exatamente como aquilo que aconteceu no passado, que é, nós vamos substituir e haverá outras coisas. Ou então é isso que nós falávamos anteriormente, que é, se calhar, eu vou ter rendimento, que é essa máquina que me vai dar e eu posso fazer o que eu quiser. E está tudo bem. Agora, dito isto, ou seja, o mundo com a evolução e com a integração contínua, porque isto vai ser um step by step, também acho que há coisas com a tecnologia e com a manipulação, não é? Por exemplo, manipulação genética, com integrações feitas só para o propósito de algumas pessoas, ou manipulação de dados. Isso sim, eu acho que pode ser um problema. E então, quando nós falamos naquele mundo mais, que é uma distopia, pá, remete-me sempre para uma série que está a dar na Netflix, que eu não acabei de ver, que não consegui, que é o End's Made Tale. Em que, por exemplo, isso me assusta, isso me assusta, que é, e o End's Made Tale fala exatamente disto, que é, foi de repente, portanto, aquilo está muito bem feito, foi um golpe de repente, as pessoas ficaram isoladas e foram isolando partes e partes, com o domínio de armas. E depois, o que aconteceu é, por exemplo, as mulheres passaram a ser um objeto, passaram a ser um objeto, portanto, haviam os casais com dinheiro, esses casais com dinheiro não conseguiam ter filhos, então tinham as cravas, que é o End's Made Tale, que estavam na família só para ter filhos, só. Portanto, e não podiam falar, não se podiam revoltar, não tinham nada, e isso eu acho que é o que me assusta mais, que é num mundo futuro em que se acontecer alguma coisa, tu ficas sem acesso à tua liberdade. Ficas sem acesso àquilo que tu conheces enquanto pessoa, ficas sem acesso àquilo que é o dinheiro porque era a base, portanto, o ficar sem acesso à liberdade ou à vida como nós conhecemos, isso é a única coisa que me assusta e que também pode acontecer. Não sendo pessimista porque eu sou muito otimista relativamente ao futuro, mas se tu me perguntares qual é a minha maior preocupação, é essa. Tu acordares um dia, não teres dinheiro, os transportes não funcionarem, as comunicações não funcionarem e haver uma entidade que domina tudo. E tu aí és um escravo que não sabes bem do quê porque não tens acesso a nada. Não acredito que seja isso, mas se eu tenho algum medo é isso. Agora, eu acho que tirando isso, para mim é aquilo que vai ser bom, que é ter um robô em casa, a limpar a casa, que é ter estes chips integrados que eu não me importava de experimentar e com estes chips eu posso fazer tudo na minha cabeça e sair ecrãs. E eu não tenho que ter devices, não é? E eu consumir informação tipo matrix, que é a informação entra e eu consigo absorver porque está tudo ligado. Isso eu gostava muito de estar, eu gostava de estar cá há mais 100 anos para ver. Se pudesse.